FALSA CRIANÇA Parece tão gostoso! Ei garoto, você está bem? Cuidado por onde você anda? É a polícia! Eles não sabem, eles não sabem! Ah, essa não! Raposinho, meu filho! A mamãe está procurando você! Por que você está aqui sozinho? Obrigada, policial! Muito obrigada, tchau! Eles estão agindo tão estranho! Você também percebeu? Tem alguma coisa errada nisso! Vamos atrás dele! Cuidado! Mamãe, compre uma de fora pra mim, por favor! Eles não viram! Essa não! Pra onde eles foram? Vamos por ali! Ei, a gente quase foi pego pela polícia, rapaz! Pare de reclamar! Precisamos achar uma criança para sequestrar hoje! Deu as rosquinhas, por favor! Sinto muito! Acabei de vender as últimas! Mamãe, mamãe! Eu quero uma rosquinha! Essa é minha chance! Observe! Que delícia! Cadê minha rosquinha? Eu consegui! Agora é hora de agir! Vamos logo! Mamãe, por favor! Eu quero uma rosquinha! Uau! Está tão gostoso! Uau! Querido, dê uma para a coelhinha também! Aqui está! Uau! Obrigada! Muito obrigada! Rapozinho, você é muito gentil! Uau! Uau! Meu boné! Uau! Você tem orelhas tão grandes! Uau! 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 E está usando sapatos bem grandes! Uau! 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 Por que você e a coelhinha não vão brincar com esse carro, hein? Uau! 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 Vamos, coelhinha! Que tal a gente brincar juntos? Tudo bem! Uau! Oh! Cadê o botão? Ah! Ele está aqui! Uau! 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 Tenham cuidado! Não vão muito longe! Ah, senhora coelha! O seu vestido é tão bonito! Obrigada! Seu sapato também é muito bonito! Ei! 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 Vamos fazer compras depois? Hã? Onde eles estão? Ah? Coelhinha! Coelhinha! Onde vocês estão, coelhinha? Coelhinha! Cadê você? Coelhinha! Por favor! Até mais! Ai, coelhinha! Cadê você, coelhinha? Senhora coelha! O que aconteceu? Secretive labrador! Minha filha desobareceu! Por favor, me ajude a encontrá-la! Onde a senhora a viu pela última vez? Foi ali na loja de mosquinhas! Ela foi brincar de carrinho com o raposinho! E eu estava conversando com a senhora raposa! Hã? Cadê a senhora raposa? A senhora raposa também desapareceu! Será que são a mãe raposa e o filho que encontramos? Essa não! Acho que eles sequestraram a coelhinha! Marcas de pneu do carrinho de brinquedo! Vamos rápido! Raposinho, onde nós estamos agora? Eu quero voltar! Não tem ninguém aqui! Você não pode voltar! Raposinho! Eu não sou um raposinho! Eu sou um senhor raposa! Você se disfarçou de menino! Adivinha só! Eu também estava disfarçado! Parados! Deixei ela em paz! Ai, essa não! É a polícia! Vamos fugir daqui! Me ajudem! Ei! Não se preocupe! Está segura agora! Mamãe! Parados aí mesmo! Depressa! Até outra hora! Essa não! Vocês não podem fugir! Vamos derrubar eles! Virem pra direita! É melhor vocês pararem! Eles vão pegar a gente! Eu dirijo! Eu dirijo! Presta atenção! É por aqui! Não! Espera! É por ali! Essa não! Não vai! Me observe! Ninguém consegue fugir de mim! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças! Tenham cuidado com estranhos! Mesmo que seja uma criança! Tenham cuidado com todos que vocês conhecem! Nunca aceitem presentes de estranhos! E nunca saiam com eles! Porque pode haver mais sequestradores! Por favor, lembre-se disso! O Cisne Bebê se perdeu! E agora eu soube! Mamãe! 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 Oi! Ei garotinho! Tudo bem com você? nothing new? Não! Perdi minha mãe! Não chore, garoto. Vamos ajudar a encontrar sua mamãe. Não se preocupe, garoto. Não há caso que eu não possa resolver. Garoto, qual o seu nome? Meu nome é Cinza. E o nome da sua mamãe? Mamãe. Mas qual é mesmo o nome dela? É mamãe mesmo. Bom, sabe o telefone da sua mamãe? Hum, talvez 7773 e 3. Alô, você é a mamãe do Cinza? O que foi? Mamãe do Cinza. Ah, o quê? Mamãe do Cinza! Ah, minha saia cinza chegou? Ah, foi engano, desculpe. Ei, Cinza, tem certeza que é 77733? Hum, eu não me lembro. Então, lembra seu endereço? Hum, não. Só lembro que tem um lago grande perto de casa. Um lago? A família dos gansos mora perto de um lago. Ótimo, vamos até a casa deles. Quem é? Também quero brincar! Também quero brincar! Dê que ative lá, Braco. Em que posso ajudá-lo? Senhor gansos, todos os seus filhos estão em casa? É claro! Estão todos em casa. Pessoal, venham aqui! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, sete! Ah, eu só tenho seis filhos. Por que tem sete agora? Ah, cadê o Cinza? Qual de vocês é o Cinza? Aham! Ah, sim! Todos em fila! Ei, espere! Aham! Eu peguei você, Cinza! Ah, não achamos nenhuma pista. Ah, sorvete mumu! Adoro sorvete mumu! Cinza, você e sua mãe sempre vêm aqui comprar sorvete mumu? Aham! Então vamos entrar para perguntar. Olá, posso ajudar? Senhora Vaca, a senhora conhece o Cinza? Ah, Cinza? Ah, o que está fazendo aqui? Sua mãe estava procurando por você. Sabe para onde ela foi? Foi para lá. Mamãe! Mamãe, mamãe! Um cisne! O Cinza é um cisne! Mamãe! A mamãe sumiu! Lá está ela! Onde está meu filho? Passando! Desculpe! Com licença! Não vamos alcançá-la! O que faremos? Eu tive uma ideia! Senhora Ganso! Senhora Ganso! Detetive Labrador! Finalmente a encontrei! Olha ali! Oh, mamãe! Oh, mamãe! Ah, meu bebê! Ah, mamãe! Mamãe! Meu bebezinho! Ah, estou tão feliz! Onde é que você estava? Eu estava tão preocupada! Ah, mamãe! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, quando saírem com seus pais, sempre fiquem perto deles. E se vocês se perderem, fiquem parados e esperem por eles. Ou peçam ajuda a um policial. E também, decorem o número de telefone dos seus pais e o endereço de casa. Isso irá ajudar a polícia a encontrar os seus pais. Por favor, lembre-se disso! O touperinha desapareceu! Querido, essas frutas fazem bem para os seus olhos. Uma, duas, três... Está usando o seu tablet de novo? Você já nem enxerga direito. Chega de tablet, tá bem? Vamos logo! Ai, por favor, pare! Querido, pra onde ele foi? Tupirinha? Tupirinha! Meus óculos... Estão quebrados! Mamãe! Ele é o meu papai! Onde está sua mãe, garoto? O quê? Mamãe, cadê você? É a mamãe! Eu vou atrás dela! Mamãe, espere! Tupirinha! Tupirinha! Senhora Tumpeiro, o que aconteceu? Detetive Labrador, meu filho desapareceu! O que vou fazer? Tupirinha! Eu virei pegar o ônibus agora mesmo! Não é possível! Vamos procurá-lo! É a mamãe! Esta é a última parada! Porto da Floresta! Cadê ela? Mamãe! 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 Ah, sorvete! Mamãe! Pode comprar um sorvete pra mim, por favor? Mas do que você está falando? Isso aqui é um banheiro! O quê? Um banheiro? Você não é, mamãe! Eu estou com dor de barriga! Que fedor! Mamãe! Cadê você? Eu preciso ir no banheiro! Tupirinha! Ele não está aqui! Aqui também não! Policial? Você está bem? Senhor Cosmin, e o Tupirinha por aí? Ah, o Tupirinha? Eu vi ele indo para o porto! Essa não! Ele pode estar em perigo! Vamos! Mamãe! Onde você está? Mamãe! 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 Não! Não feche a porta! As portas estão fechando. Ar-condicionado ligado. Está frio! Tupirinha! Vamos nos separar aqui! Tupirinha! Tupirinha! Cadê você? Tupirinha! Socorro! Alguém me ajude! Por ali! Olha lá! É a roxila do Tupirinha! Tupirinha! Vamos logo! Está muito frio! Essa não! O navio está partindo! Que pressa! É isso! Dolby! Ei, temos que nos apressar! Me arremessa! Tá legal! Tumpeirinha! Ele se autove! Não, eu sou o detetive labrador! Dicas de segurança do detetive labrador! Crianças, seus olhos são muito importantes! Nunca usem aparelhos eletrônicos por muito tempo! E não leiam ou escrevam com pouca luz! Também, não esfreguem os olhos com as mãos sujas! Isso pode ferir seus olhos! Atenção! Vocês irão cuidar bem dos seus olhos praticando essas dicas todos os dias! Não brinque no gelo! Eu tô virando um picolé! Ah! Essa não! Tem alguém brincando no rio congelado! Vamos! É muito divertido! Eu conheço um lugar melhor ainda pra brincar! Vem comigo! Tá bom! Vamos lá! Masa não! Estou preso! Pequeno bárbaro! Socorro! Já tô indo! Socorro! O gelo está rachando! Vamos sair daqui! Um rio congelado pode rachar a qualquer momento! E é muito perigoso! Não deveriam brincar sobre o gelo! Tá bom! Não vamos mais! Essa não! Os irmãos pintinhos ainda não chegaram! O quê? Deus! O que viu os dois correndo naquela direção? Eles vão ficar bem! Não vão! Não vão! Vamos logo! Anda logo, peixinhos! Vinham! Isso é tão legal! Os peixes! Ei! Vocês assustaram os meus peixes! Que coisa! Irmãos pintinhos! Irmãos pintinhos! Mas para onde será que eles foram? Ali está ele! O irmão do pintinho! Cuidado! Fique fora do gelo! Cuidado! Outro encrenqueiro! Me ajuda! Me devolve meu peixe! Me desculpe! Foi só um engano! Senhor pinguim! Por acaso viu os irmãos pintinhos andando por aqui? Se você está falando daqueles encrenqueiros, eles foram por ali! Essa não! O gelo está rachando! Vamos logo! Isso é muito divertido! Olha esses peixes! Legal! Isso é incrível, não é? Vamos seguir os peixes! Tá bom! O que está acontecendo? Olha essa base! Essa não! O gelo está rachando! Cuidado! Cuidado! Vamos correr! Nós vamos cair! Corre de pressa! Alguém está pedindo ajuda! Vamos pra lá! Depressa! Socorro! Alguém me ajuda! Rápido! Não se preocupem! Já chegamos! Corre de pressa! Corre de pressa! Segura na minha mão! Segura isso! Não podemos voltar! Essa não! Estamos indo pra cachoeira! Precisamos sair daqui agora! Cuidado! Cuidado! Ei, Tobi! Já sei! Sim, segura a perna! Cuidado! Isso foi tão assustador! Nunca mais vamos brincar no gelo! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, nunca brinquem em cima de rios congelados! É difícil saber a espessura do gelo! Então mesmo que pareça duro, ainda pode ser muito perigoso! Além disso, se o gelo quebrar e você cair na água, pode sofrer lesões do frio e sua vida também pode ficar em perigo! E lembrem-se, nunca brinquem em rios congelados! O que fazer quando encontrar com gente ruim? Até amanhã! Tchau, tchau! Ei, amiguinho! Deixa a gente dar uma olhada nesse lanchinho que você tem aqui! Ai, isso é meu! Anda logo! Deixa eu dar uma olhada! Não! Me devolve agora! Ah, um carrinho! Eu gostei desse! Adoro isso aqui! Ah, já acabou? Ei, vai pra casa agora e nos traga mais lanchinhos! Entendeu? E se você contar pra alguém, você vai estar enrascado! Patinho, você está bem? Eu... 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 Minha nossa! Querido, o que está sujo de novo? Senhora Bata, isso já aconteceu antes? Sim! Sim, fiquei muito preocupada! Detetive Labrador, por favor, me ajude! Aham, claro! Patinho, por favor, conte o que aconteceu! Eu... Eu... Se você contar pra alguém, você vai estar enrascado! Hum... Eu... Eu... Eu tô bem! Eu só caí! É... Ah... 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 Fique de olho no Patinho! Talvez a gente descubra quem fez isso com ele! Silêncio! É ele! Olha lá! Ah... 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 O Patinho está saindo! Vamos seguir ele! Ah... 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 Sorvete de chocolate! Pague um e leve dois! Ah... Ah... E galera! Ah... Vê-te! Pra onde é que ele foi? Ei! Vamos ver o que ele trouxe! Isso agora é meu! Ah... Ah... Isso aqui é uma delícia! Hum... 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 Ah... Ei, Patinho! Isso aqui é muito bom, hein? Oh... Hehehehe... Ei, amigo! Vem aqui! Eu falei vem aqui, Patinho! Isso é pra você, Patinho! Ah... 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 É um inseto! Ah... Há... 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 Coloquem ele na lata de lixo! Parem! Deixem ele em paz! É a polícia! Porra! Parem! Está faltando um! Ninguém vai me encontrar aqui! Tive uma ideia! Encontramos! Ninguém consegue escapar de mim! Vocês vão para a delegacia conosco! Dicas de segurança do Detetive Labrador Crianças, se sofrerem bullying, não tenham medo! Contem para um adulto que possa ajudar! Se não contarem nem pedirem ajuda, os valentões não vão parar! Podem confiar em seus pais, professores e na polícia! Eles é quem podem ajudar vocês! Sejam corajosos!